As imagens do temporal em Sulina foram enviadas pelo secretário de turismo, Cabo Lira. Mostram a força dos ventos que derrubou árvores pela raiz e arrancou telhados em casas e estruturas agrícolas e comerciais. Logo depois do ocorrido, os moradores já iniciaram as atividades para consertar tudo o que foi perdido pela violência dos ventos. O município de Sulina também foi atingido pelo temporal de ontem, 19h e 20h, forte temporal com ventos e granizo. Arrancado vários galhos de árvores aí no centro da cidade, árvores inteiras arrancadas no centro da cidade, barracões no interior foram destelhados, um inclusive caiu inteiro. Caiu uma árvore de grande porte em cima de uma residência causando um grande dano e outras com menor dano, somente telhado danificado pelo vendaval ou pelo granizo. Então causando um prejuízo considerável para a nossa cidade também. Tchau! Tchau! Tchau!